Senão, o Anziadeu, o Kila Ogoto, o Lomu Danyana, o Danakifuachá, o Loke, o Loke, o Kila Lana, E o K動iliuang, o Namde Futa, quando mereço, naifuta, quando mereço, aifuta, quando mereço, amenUn簡 Clash Sitzek- Gom.. Enfantava... Tu dois se dar praia de uma pílida, não é checou? Tu dois se dar praia de uma pílida.